Fiscos estaduais. Se você quer ser um auditor fiscal, quais disciplinas você precisa estudar? Quais são as mais importantes, que têm maior peso, que vão aparecer na sua prova? Vamos ver aqui. Fiz uma análise completa, vou te mostrar agora. E no final, vou te mostrar aqui 15, 16 concursos que aconteceram nos últimos 5, 6 anos de fiscos estaduais para você ter noção das bancas, que provas pegar, para você dar uma conferida e saber como se preparar da forma certa. Então, vamos diretamente aqui para os nossos slides. Vamos avançando aqui. Se você não me conhece, eu sou Bruno Bezerra, hoje exerço o cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal, do Aula de Legislação Tributária Federal, e a nossa missão aqui é trazer informação importante para você chegar até a sua aprovação agora. Se não está inscrito no nosso canal, se inscreve e assina as notificações para não perder os próximos vídeos. Então, olha só. Bruno, como é que você chegou a essas matérias que você vai mostrar? De onde você tirou isso? Eu analisei dezenas de concursos fiscais que aconteceram de 2014 para cá, 2014 que foi o último concurso da Receita Federal. Dezenas mesmo, tanto fiscos estaduais como municipais, como concurso da Receita Federal. Eu vou te mostrar 16 estaduais que aconteceram só nos últimos 5 anos. E todas essas análises estão no e-book que eu fiz, no Manual do Concursoeiro Fiscal. Trouxe só um exemplo aqui, que essa prova aconteceu, foi a Cefaz Espírito Santo, tá? Esse concurso aqui foi a Cefaz Espírito Santo, aconteceu em agosto, final de agosto de 2000, dia 29 de agosto de 2021, e tiveram essas matérias. Esse edital é padrão da área fiscal. Essas matérias que eu vou falar aqui, elas se repetem em praticamente todos os concursos da área fiscal. E perceba que nós temos a quantidade de questões, o peso e a pontuação dessas matérias, além do percentual de pontos. Então, veja só, direitos tributários e legislação tributária e estadual representaram, cada uma delas, 17 mil por cento dos pontos da prova. Somando essas duas, nós já teríamos aí 35 por cento dos pontos da prova, né? Com mais uns 30, provavelmente aqui por volta de 70 por cento dos pontos da prova, fazendo uma conta bem rápida aí, 35 mais 30, exatamente isso, tá? Então, nesse e-book tem lá todas essas análises, não vou perder tempo aqui com isso, para nós irmos direto ao que interessa, já vou te mostrar o resultado final. Se você quiser baixar o e-book, é gratuito, tem na descrição do vídeo o link, Manual do Concurso Fiscal, e lá você tem outras coisas, como técnicas de estudos, como organizar ciclo, todos os detalhes aí para a área fiscal. Mas vamos lá, fiscos e estaduais, começa por aqui. Nós temos 10 disciplinas aqui de fiscos e estaduais, que se repetem em 99 por cento dos concursos fiscais, não tem jeito, você vai ter que estudá-las. Quais são elas? Língua portuguesa, 3 de exatas, exatas aqui são 3, na verdade, é a pegadinha, tá? Raciocínio lógico, estatística e matemática financeira. 3 direitos, constitucional, administrativo e tributário, contabilidade e auditoria e tecnologia da informação. Essas 10 disciplinas podem ser estudadas, e detalhe, você estudando essas 10, você não está estudando só para a física estadual, não. Aí provavelmente você aproveite também para a Receita Federal e para a Física Municipal, então vale para a área fiscal como um todo, tá? Terminou essas matérias, para onde você vai? Entre aqui nos ciclos intermediários, mais 5 disciplinas que são batatas aí nos fiscos e estaduais. Quais são elas? A legislação tributária estadual, desculpa, aqui no caso, claro, é a estadual, né? É a estadual. E aí nós temos, dentro da legislação tributária estadual, a CF e o CTN, Constituição Federal e o nosso Código Tributário Nacional, a Lei Candir, esse é um dos estudos mais importantes, porque se você fizer uma base sólida na Lei Candir, você consegue desenrolar a parte específica dos outros estados, então estude aí a Lei Candir e o CONFAS, e aqui nós temos a parte específica, ICMS, IPVA e PCMD. Aqui na parte específica, geralmente você deixa para o pós-edital, porque se você quer aproveitar mais as oportunidades, ampliar o seu letro de oportunidades, você primeiro ama tudo o que é comum e estuda aquela coisa específica no pós-edital, até porque você não sabe qual edital vai sair primeiro. Agora, se você quer somente um específico, específico, ah não Bruno, eu só quero CFAS Minas Gerais, aí você pode entrar na parte específica, só quero CFAS Mato Grosso, você entra naquela parte específica, tá certo? E aí, outras quatro matérias, empresarial, civil e penal, essas três aqui, inclusive, também se aproveitam para 99% dos concursos fiscais, seja Receita Federal ou seja Municipal, e contabilidade de curso. Veja só, então, nós temos aqui, 15, somando esses dois quadrinhos, 15 disciplinas, que se você fizer uma base forte aqui, e aí, claro, aqui na legislação estadual, a parte comum, pelo menos no pré-edital, você já consegue chegar brigando muito forte para os concursos de fiscos estaduais. Outras duas que geralmente aparecem, e que eu deixaria para os fiscos, os ciclos finais de estudos, por último, são Finanças e Economia. Afro, barra Finanças, barra Orçamento, isso tudo é a mesma coisa, tá? E Economia, Micro e Macroeconomia. Bruno, dessas, quais são as mais importantes, que têm maior peso? Legislação Tributária, Direitos Tributários, Contabilidade, Auditoria e TI. Isso é o que eu chamo de Quinteto de Peso da Área Fiscal. São as disciplinas que geralmente trazem mais questões, maior peso e maior pontuação na prova. Posso estudar só elas? Claro que não, você vai ter que somar ponto em tudo, vai ter que estudar, inclusive, as que têm pontuação baixa, civil, penal e empresarial. Tem que estudar tudo, bebê, não tem para onde correr, não, tá certo? Agora, quais foram as provas que nós tivemos aí nos últimos concursos, que você disse que ia falar? Olha só, se nós pegarmos aqui, só a Cefaz Rondônia, que foi em 2017, o pessoal chama Cefim lá, e depois de 2018, tivemos a Cefaz Goiás e Santa Catarina. Em 2019, tivemos aí Rio Grande do Sul e Bahia, tá certo? Em 2020, Alagoas e DF, Alagoas, nós tivemos outro em 2021, né? Em 2021, olha só, Ceará, Espírito Santo, outro Alagoas, Roraima e Santa Catarina. Em 2021, tivemos muitos concursos. Em 2022, Pará, Sergipe, Bahia, aqui para a gente de tributos, Amazonas, e devemos ter em breve Cefaz Amapá, vão sair outros Cefaz Goiás, ou, desculpa, Cefaz Mato Grosso, Cefaz Minas Gerais, Cefaz Paraná, vários outros fiscos que podem sair, tá certo? Se você quiser baixar a análise, que eu disse, a análise estatística dos concursos lá, que tem os pontos mais cobrados de cada matéria, entra lá no nosso grupo do Telegram, tá certo? Tá aqui, procura lá, Prof. Bruno Bezerro, se você não encontrar lá no Instagram, na bio você encontra o link do Telegram, e você vai procurar o arquivo das análises estatísticas. Quando você for olhar, provavelmente já tenha subido um pouco nas mensagens. Aí você procura dentro de arquivos. Para abrir o arquivo, você vai colocar a senha, tá? Análise, hashtag, análise fiscal, tá? Tudo minúsculo assim, provavelmente. Se não, coloca tudo caixa alta que vai dar certo. Hashtag, análise fiscal. Você vai ter uma análise completa dos concursos da área fiscal. Show de bola? Fique inscrito aqui no canal do YouTube. Vamos juntos nessa jornada. Estou aqui para ajudá-lo no que estiver ao meu alcance. Se gostou, deixa a sua curtida, seu like, compartilha com um amigo, e até a próxima. Valeu! Fique inscrito aqui no canal do YouTube.